A entrevista de hoje vai deixar vocês assim, como direi, com a periquitinha batendo palmas. Porque o nosso convidado é simplesmente o artista mais in do país. O incrível, o insuperável, o indescritível, o inenarrável Alberto Roberto. Obrigado, Deide. Apenas acho que nesta lista in, você podia ter acrescentado também Ídalo. Isso é claro, um ídolo. A propósito, como é a vida de um ídolo? É fácil ser ídolo. Deide, ser ídolo é ótimo. Mas também tem seus anos. A gente não tem sossego nem na vida pública nem na perivada. Uau! As mulheres devem pegar muito no pé dele e no trabalho. Como são as suas relações com os autores e os diretores das novelas? Eu sou uma pessoa muito simples e se me adapto, me facilmente ao trabalho. Seja no particular ou no grupo. Ele não faz aquele gênero estrela, cheio de exigências. Não é mesmo? Não, não é mesmo. Eu sou tão simples. Exijo apenas o papel principal e que o meu personagem seja macho, bonito, rico, transe com todas as mulheres e não morra no final. Só isso. Bobaginhas. Claro, o resto eu deixo para o autor, o diretor da novela, resolverem. O resto, como diria o Coveiro, não é da minha ossada. Mas e nas gravações? Você faz as cenas, digamos assim, rapidinho ou demora séculos para gravar? Bem, well, well, se o ator coadjuvante é um Tarcísio Meira, um Chico Coopo, um Lima Duarte, a coisa até que vai mais ou menos rápido. Um elogio desses do Alberto Roberto em pessoa certamente vai dar um tremendo impulso na carreira desses rapazes que ele citou. Não é mesmo? E as atrizes, você destacaria alguma em particular? Não apenas destaco, como descolo, já descolei várias. Algumas até gostosíssimas, por exemplo. Isso é o que mais se comenta nos corredores da emissora. Mas quando eu digo destacar, eu quero perguntar qual delas você acha, digamos assim, mais talentosa? Ah, talentosa. Fernanda Montenegro não é má, promete. Eu não gosto do nome, até já sugeri que ela mudasse. Por que Montenegro? Não poderia ser Monte Branco, Monte Verde, Monte Rosa, qualquer outra cor mais destacada. Não, negro, negro, uma cor que é muito escura, dá azar. Você viu, Fernanda, ouça a voz da experiência e arranje o nominho mais simpático, tá, neguinho? Mas, Alberto, nossas amigas em casa querem detalhes íntimos da sua vida. Eu posso perguntar? Mas, claro. Então, vamos. Qual é o seu prato predileto? Prato predileto. Bem, esqueci que é entrevista. Well, eu não tenho. Sendo de louça e estando bem lavado, eu como em qualquer um. Vocês sacaram o perfil do consumidor sofisticado e, ao mesmo tempo, despojado. E, Robin, você tem algum? Tenho vários. Todos de seda pura. Tenho um hobby roxo com um dragão bordado nas costas. Eu gosto muito. E agora, tchan, 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 eu serei realmente indiscreta. Uma coluna de fofocas publicou declarações de uma, digamos assim, uma antiga namoradinha sua dizendo que você só usa cueca samba-canção. Isso é verdade. Aquela bete. Sim, é verdade. Eu só uso cueca samba-canção. E você poderia explicar a razão dessa sua preferência por cueca samba-canção? É muito simples. Ser trabalhador como eu trabalho também merece levar uma vida folgada. Não, parece injusto. Não é mesmo? Quem trabalha duro deve valorizar seus momentos de fome. Mas, finalizando, você gostaria de dizer alguma coisa, quem sabe, para o nosso público? Para o público, talvez, um boa noite para você. Uma perguntinha. Tens compromisso hoje à noite? Uau! Vocês devem estar ouvindo o tuc-tuc aí em casa, não é mesmo? É que meu coração simplesmente disparou. Aliás, nós vamos cortar a entrevista aqui porque hoje nada vai cortar meu barato. Mas, espere, vem na sua casa ou na minha? Vem cá, me espere, vamos cortar. Na sua casa ou na minha?